Eu acho que é bom, é bom demais! Eu tenho uma escritada nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruda lá em São José Depois em Olinda na Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais Eu tenho uma escritada nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Se o frevo madruda lá em São José Depois em Olinda na Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais O frevo madruda lá em São José Depois em Olinda na Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais Eu tenho mais que tá nessa Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais São José Legenda Adriana Zanotto